Eu não tenho! Olha a dancinha! Olha a dancinha! E aí em casa a dança também, plateia inteira. Eu falei que ia encaixar bonitinha a dança na música, ó. Não dá vontade de parar nunca mais. Pra tentar levar o prêmio de 30 mil reais, nossos convidados montaram seus times e já estão prontos pro jogo. De um lado, ele, ele que não entra de sapato em casa pra não trazer energia da rua. Mas já foi a farmácia de salto alto e unha postiça. Érico Brás! Contra ela! Ela que odeia dividir comida e por isso mandava os filhos pra casa dos outros. Só pra comer brigadeiro sozinha. Maria Clara Gueiro! A melhor introdução essa! Maravilhosa! Ai meu Deus, ó! Só por participarem do Caldeirão, cada time já leva 10 mil reais! Maria Clara, que prazer te receber aqui. Muito obrigado por ter vindo mesmo. Obrigada a você. Sou muito seu fã. Queria que você apresentasse o seu time. Olha, meu time é o João, meu filho velho. João, quem é João? Como é ser filho da Maria Clara Gueiros? Ela nunca dividiu o brigadeiro com você mesmo. É difícil. Se você vai dividir coisa com ela, você tem que avisar antes, de preferência uma meia hora antes pra ela se preparar emocionalmente, porque senão você não vai conseguir nada. Olha, aqui eu tô recebendo a informação que você ficava tanto fora de casa que sua mãe chamava você de turista. Turista. De turista. Vivia na rua? Aí um dia, o que que aconteceu? Ele chegou na portaria do prédio, o porteiro perguntou, o senhor vai pra onde? Nossa, aí é a prova de que realmente tá muito tempo fora de casa, né? Ah, eu vi que não era só coisa de mãe. E Bruno? Bruno, meu filho menor, o João e Bruno, sabe tudo de futebol, sabe tudo de português e é ator e é um super comediante. É ator que ótimo, que bom, ótimo. E Ju? Ju é a minha sobrinha, linda, talentosa, gata e uma super chefe de turista. Chefe? E tem pavor de mosquito? Tenho, pavor de mosquito. E eles me amam, então é uma relação complicada. É sempre assim. Dizem que eles sentem, eles sentem um mito, não é verdade? É, é isso. Uma salva de palmas pro time da Maria Claragueiros! Érico Brás, meu parceiro. Fala, meu filho. Que bom te receber, meu irmão. Muito, muito bom. Agora apresente o seu time pra nós, por favor. Que vão começar pela ponta lá com o meu querido... Vai começar lá na ponta. José Rafael. José Rafael. Esse é considerado o mensageiro do nosso grupo, porque ele na vida também é o grande mensageiro da gente. Ele trabalha com comunicação, né? Um dos grandes assessores do Brasil. E Ronald, você conhece o Érico há quanto tempo? Rapaz, quatro meses. Quanto? Quatro meses. Não vou explicar. Ia, mais ou menos assim. Abro o Instagram, uma mensagem lá, uma solicitação. Aí eu olho assim, Érico Brás, eu lascou. Aí tem lá, me fotografe também, painho. Comecei a chorar, desesperado. Mãe, Érico falou comigo, meu Deus do céu. Aí eu, meu Deus do céu, que danada isso aí. Começou a amizade, que é uma relação muito de pai pra filho que eu tô amando, tô vivendo isso aí. Que legal, cara. Que bom. E já no palco aqui do Caldeirão. No palco porque eu trouxe ele pro Rio de Janeiro. Engraçado. Eu fui acolhido por muita gente quando eu cheguei no Rio de Janeiro. Que legal, cara. No início da minha carreira e eu sinto, eu sinto no dever, eu acho que é bacana quando a gente retribui isso pra vida, pro mundo. Sem dúvida. E esse cara é um dos maiores fotógrafos do mundo. Se você quiser olhar as redes sociais dele, você vai ver as fotos que ele faz. Ele tem um olhar muito singular em relação a... Eu vou te mandar uma DM falando, me fotografe, painho, se você não estiver me seguindo, hein. Tô seguindo, tô seguindo. E Kênia, tá aí, ela vai se apresentar porque é a grande mulher, não é a única, não. Ela é a grande mulher do grupo. Ó, uma palavra, dona Kênia. Eu sou a Kênia Maria, companheira de Érico, amiga de Rafa. Uma salva de palmas pro time do Érico Brás. Muito bem, pra primeira rodada, a gente vai começar com os capitães, tá? Então, Maria Clara, venha pra cá. Érico, venha pra cá. Cada um no seu botão. Pegou energia boa, vem pro botão. As oito respostas mais faladas no telão, por favor. Quem gritou? Eu. Eu amo essa empolgação, porque eu adoro esse momento também. Entra, 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 tututututu. Eu queria gritar, uh, também. Ela também te gritou por mim. Maravilhosa. Pronto. Diga algo que todo mundo sabe sobre a Ana Maria Braga. Érico bateu primeiro. Agora não sabe o que fazer. Eu sei, sim. Bateu, bati. Agora vai. Ai, foi ela quem escolheu a pessoa que ia fazer o Louro José. Nosso saudoso e querido artista, um grande artista, o Tom, que se foi há pouco tempo e eu tive o prazer de conhecê-lo. Desde que eu cheguei aqui na Globo, eu só ouço as melhores coisas possíveis sobre ele. E realmente é uma pena não ter tido essa oportunidade. Mas, segundo o Érico, ela foi a mãe do Louro José. Muito bem. Tem ou não tem? Mãe do Louro José tá ali, ó. Mas não é a resposta com a maior incidência. Isso quer dizer que Maria Clara consegue agora, talvez, roubar essa rodada. Faz mais um Louro pra mim. Uh! Aí fala um e erra, né? Agora vamos lá, Maria. Diga algo que todo mundo sabe sobre a Ana Maria Braga. Ela cozinha muito bem. Tem ou não tem? É a primeira resposta, maior incidência. É claro que ela cozinha. Agora é o seguinte, Maria. Ai, meu Deus. Você tem que decidir se você quer jogar essa rodada. Ai, é muita responsabilidade. É muita, mas é sua. Você tem estofo pra tomar essa decisão. Eu tenho estofo e tenho estofo pra perguntar. O que a gente faz? Vamos jogar, vamos jogar. Vamos jogar? Eles querem jogar. Querem jogar. Então pode voltar pro seu lugar. Érico, pode voltar pro seu também. A família quer jogar. A família quer jogar. João, vamos começar com você. Ai, meu Deus. Sua mãe foi lá no botão, mandou bem. Agora você. Eu vou dizer que ela é simpática. Que ela é simpática. Simpática. Ela é carismática. Ela é um doce. Tem ou não tem? Será? Ai, meu Deus. Primeiro X. Tivemos um X. Ai, papai. Brunão. Eu acho que junto dos brasileiros, a gente sabe que ela acorda cedo. Boa. Ai, que ótimo. Maravilhosa essa resposta. Essa tem que ter. Se tem uma coisa que ela faz, é acordar cedo. Aliás, Ana Maria, um beijo pra você, meu amor. A gente te ama, o Brasil te ama. Não tem uma pessoa aqui que não ama você. Bruno falou que você acorda cedo. E a gente vai ver se os brasileiros também pensam isso. Tem ou não tem? Tem. A gente tá cedo e tá lá. Eita, arrasou. Ô, Bruno. Isso aqui não sabe em dela. Ju, chegou o momento. Ai, Ju. Respira fundo. Tá. Vai pensar. Pensa. Que ela tem o café da manhã mais famoso do Brasil. Que ela tem o café da manhã, que ela serve o café da manhã. Tem ou não tem? Tem. Meu Deus, não tem. Caramba, voltamos pra você, Maria Clara. Voltamos pra mim. E agora? Agora é a hora. Eu posso não responder e passar pra eles? Não. Não, não. Você tem que responder agora. Pode ir embora, não. Eu já tenho 10 mil, posso ir? Ai, posso ir. Não, peraí. Então, eu vou dizer que ela é loura. Todo mundo sabe que Ana Maria Braga é loira. Quem ou não tem? Sim. Tá lá, Maria. Muito bom. É, loira. Agora faltam só quatro. João, voltamos pra você, Maria. Ai, meu Deus. Só quatro. É óbvio. Bom, já que é loura, vamos no óbvio. E todo mundo sabe que ela é mulher. Que ela é uma mulher. A gente tá bem... Vocês são bem didáticos. Objetivos. Sim. Objetivos e óbvios. Tem ou não tem? Terceiro, sim. Ai, meu Deus. A rodada veio pro time do Érico, que já está dançando. Lembrando que é o seguinte, meus queridos. Uma. Só precisa acertar uma. Nós temos ali ainda quatro. Confabularam? Conversaram? Já. Chegaram num consenso? Já, já, já. Qual é a resposta? Chegamos aqui. De acordo aqui, o nosso fórum, Ana Maria Braga gosta de cachorro. Que Ana Maria Braga gosta de cachorro. A plateia aplaudiu. Se a plateia aplaude, é muito de um bom sinal. Que Ana Maria Braga gosta de cachorro. Tem ou não tem? Não, não é possível. Como assim? Se não tem, isso quer dizer que os pontos foram pro time da Maria Clara. Pode fazer a dancinha, ó. A dancinha. A dancinha da vitória, ó. Dancinha do teu não tem pra comemorar. No erro deles, eles levaram 48 pontos. Abriram nosso placar. Maravilha. Vamos pra rodada seguinte, mas antes... Geninho, por favor, abre pra gente o que tem no número 2, 5, 6 e 8, que eu tô muito curioso. Trabalha na Globo. Come muito. É apresentadora. Eu falei isso. E é boa de conselhos. Muito bem. Kenia, venha pra cá. João, venha pra cá, que nós vamos começar a segunda rodada agora. Eu quero, por favor, as sete respostas mais faladas no telão. Eu amo. Meu Deus, que pergunta é essa? Eita, papai. Mas a pergunta é... O que tem dentro da sua casa que rima com xereta? Os dois bateram, mas a Erika conseguiu bater antes, agora tá um pouquinho desesperada. O que tem na sua casa que rima com xereta? Ai, meu Deus, que nervoso. Cuidado, hein? Pensamentos positivos apenas. Só pensamentos de pinim-pim-pim. Marreta. Marreta pra fazer a reforma. Marreta. Tem ou não tem? Não tem marreta, João. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que que tem na sua casa, ou seja, pensando com a cabeça dos brasileiros, que rima com xereta? Caneta. Caneta. Boa, caneta tem rima, né? Xereta, caneta. Tem ou não tem? Meu Deus. É a primeira resposta mais falada pelos brasileiros. João mandou muito bem agora. Só dá uma olhadinha aqui. Talvez passar. Tá de ruim. A Maria Clarice... Não, vamos passar. Eles tentaram ser bem discretos. Eles fizeram assim, ó. Talvez. O pessoal tá nervoso. Eu vou confiar no meu time aqui. Vamos passar, então. Caneta, pode voltar pro seu lugar, porque essa rodada agora vai ser de vocês. É uma rodada difícil. Nossa senhora. Mas é bom que vocês já vão pensando, ó. Todo mundo, cabeça funcionando, hein? Ronald, Ronald, Ronald. Deus do céu. Vamos lá. Vou jogar no gaveta. Gaveta é bom. Gaveta é bom. Tem ou não tem? Gaveta tá lá, garoto. Só na comemoraçãozinha, Zé. Camiseta. Camiseta é xereta. Xereta é camiseta. Pode ser. Tem ou não tem? Tá lá, garoto. Rapaz, meu zé. Rapaz. Eu gostei quando o Ronald falou, mas... Rapaz. Vou chutar uma aqui. Maçaneta. Faz sentido? Xereta, maçaneta. Tem ou não tem? Tá lá, maçaneta. Rênia está nervosa. Eu tô sentindo que você tá nervosa. Voltou pra você agora. Tá. Qualquer coisa, pensa. O que que... Vai, pensa dentro da casa, nos cômodos. O que que rima com xereta? Todo mundo olhando em pânico. Tá todo mundo olhando em... Ah! Tocou a sirene. Meu Deus, quando é assim tem que chutar qualquer coisa. Ronald. Ai, meu Deus. E agora? É... Moleta. Quebra o pé, usa moleta, moleta, xereta. Tem ou não tem? Ai, meu Deus. Tem que ter. Não tem segundo x. Agora é o seguinte. Vocês aí comecem a confabular se já não o começaram. Já confabulamos, já confabulamos. Porque vocês vão ter que acertar só uma se tiver mais um erro aqui. Zé Rafael. Chegou o momento, Zé. Cafeteira? Xereta, cafeteira. Rima, mas erra na métrica. A métrica não fecha. Depende de quem tá fazendo o flow do rap, pode rimar. Tem ou não tem? Não tem? Eu tentei ajudar. Eu tentei ajudar, mas não rolou. Isso quer dizer que a rodada veio pro time da Maria Claragueros e chegou o grande momento. Agora é a hora. Vocês já estão na liderança, já tá comemorando já, ainda nem deu resposta. Eu sou nervosa mesmo. Tá só alongando. Eu sou nervosa mesmo. Tá só aquecendo. 48 pontos. Nenhum ponto pro time do Erico. Agora é hora de vocês abrirem essa vantagem ainda mais. Se vocês conseguirem acertar, uma das respostas nós já tivemos. Caneta, gaveta, maçaneta, camiseta. Chupeta. Chupeta? Chupeta! Êêêê! Uh! Uh! Chupeta! Valendo os pontos da rodada. Ai, meu Deus. Tem ou não tem? Tá alongando! E pode dançar. Agora dança. Agora com vontade. Levaram os pontos. A rodada número 2. Abrindo uma vantagem no placar, hein? Agora, o que será que tem no número 4? O que será que tem no número 7? Jaqueta! Jaqueta! Picareta! E você aí de casa, tem ou não tem uma listinha de compras pra fazer na Black Friday? Tem, né? Então, ó, não espere o fim do mês pra aproveitar as ofertas da Black, das Blacks Magalu. Olha, se liga só nos preços da maior Black Friday do Brasil. Oi, Mion! Olha só o que eu trouxe hoje. Kit com dois pacotes de fraldas Pampers Premium Care. Apenas R$ 129,80. Cada pacote sai por R$ 64,90. Cadeirinha para carro. O Safety 1 Voyage Legacy de 0 a 36 quilos, de R$ 799,00 por R$ 489,90. É com você, Mion! Tem no Magalu, tem no Magalu. E o Magalu garante, essas ofertas não vão dar mais baratas lá no dia da Black Friday, tá? É agora! É agora ou nunca! Então vá até uma loja perto de você, ou então sabe o que você faz? Daí, direto, baixa agora o Super App Magalu, abrindo a câmera do seu celular e apontando pro QR Code que tá aqui na tela. É muito rápido, as instruções vão aparecer aí. É só você seguir as instruções, certo? Black das Blacks, tem no Magalu. Senhoras e senhores, daqui a pouco a gente volta pra rodada com os pontos duplicados. Será que o time do Érico Brás finalmente vai conseguir acordar e vai conseguir pontuar no nosso placar? Maria Claragueiros tá na liderança total, hein? Quem vai sair daqui com R$ 30 mil? A gente tá ganhando! Olha o meu time! Deixa ele acertar a primeira, a segunda e a terceira. Agora a gente arremata. Levadura, a gente vai dobrar os grupos e levar os R$ 30 mil! Senhoras e senhores, Caldeirão, seu momento de diversão pra toda a família, juntinho no sofá aqui na Tarde da Globo, tá de volta. Levando pra você o que eu sempre prometi, alegria, diversão, alto astral junto com eles, ó. Érico Brás e família, uma salva de palmas! E eles estão jogando contra o time da Maria Claragueiros e família, uma salva de palmas pra eles também. Vamos pra terceira rodada. Bruno, por favor, pode vir pra cá. Ronald, venha pra cá também. No botão, as seis respostas mais faladas no telão, por favor. Uhul! Uhul! Eu tava esperando! Eu tava desatenta! Nessa rodada, nós teremos pontos dobrados! Segura, segura que eu quero ver! Mão nas orelhas e a pergunta é, além do uso nas refeições, que outra coisa você pode fazer com um garfo? Ronald, os dois bateram quase ao mesmo tempo, acendeu o do Ronald. Calmo. Tô calmo. Eu amo esse momento! Todo mundo bate e depois olha pra mim em pânico. O que eu faço agora? É... Misturar. Misturar. Usar o garfo pra misturar os ingredientes. Tem ou não tem? Não tem. Não tem, não tem, não tem. Vamos pra você, Bruno. Coçar as costas. Coçar as costas é muito bom! Quem nunca? Ué? Quem nunca? Coçar as costas. Coçar as costas. Tem ou não tem? Tá lá! Coçar! É a primeira resposta com a maior incidência entre os brasileiros. Agora, vocês querem jogar ou vão estrategicamente jogar pro time do Érico e ficar esperando ela voltar? Consultar os universitários. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Eles querem jogar. Pode voltar pro seu lugar, Ronald. Pode voltar, Bruno, também. Ju, minha cozinheira preferida do sábado de hoje. Chegou o momento, você que está acostumada a usar utensílios de culinária, além do uso nas refeições, que outra coisa você pode fazer com um garfo? Eu vou pentear o cabelo. Pentear o cabelo. Tem ou não tem? Tá lá, pentear o cabelo. Muito bem, Ju. Muito bom. Por que que tem que jogar mesmo? Minha cara. Só tirar a barba. Eu tirei a barba hoje. Tá pronto. Maravilhosa. Vamos lá. É, espetar alguém. Nossa. Nossa, até eu assustei. Espetar o próximo. Dá uma convocada em alguém que você quer chamar a atenção. Que complicada essa resposta, né? Tem ou não tem? Maravilhosa. Eu amei. Meu Deus. Não é possível. Não é possível. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu estou atendada para os brasileiros. Você é a brasileira. Eu estou atendada, sou a brasileira. Agora sou só para você. Vamos lá, Ju. É, bater bolo. Bater bolo? Tem ou não tem? Não tem. Primeiro X. Bruno. Em último caso, matar um bicho, uma barata. Pensa num trabalho difícil. Matar uma barata com um garfo. Matar um bicho. Eu não tenho. Não tenho. Ai, meu Deus. Ju. Eu vou insistir na cozinha. É, só a área. Clara e neve. Não, Clara e neve. É? Vamos lá, que eu vou ter que... Eles vão soltar o tempo. Está falando Clara e neve. Para os chiques, Clara e neve. Clara e neve. Clara e neve. Maria Clara e neve. Maria. Maria Clara e neve. Ai, meu Deus. Tem ou não tem? É o segundo lugar. Quer ver? Meu Deus. Que cacuta. Não acredito. Ai, meu Deus. Essa, olha. Essa tinha que ter, brasileiros. Eu sou só o apresentador, mas essa era uma rodada para passar, viu? Porque é difícil. Essa era uma rodada que deveria passar. E aqui estou eu com o Érico, Kenia, Ronald e Zé Rafael. Chegou o momento. Se vocês acertarem apenas uma, vocês vão levar os pontos duplicados e vão colar. Bonito no jogo. A gente, inclusive, pensou aqui que a gente está indo para Salvador, que a gente vai no terreiro lá para poder fazer um negócio. Porque está brabo isso aí. Poder fazer um negócio. Por isso, a gente acha que com o garfo, a gente pode amassar a fruta. Amassar, né? Para beber, comer, fazer a papinha. Papinha. Fazer papinha. Muito bem. Fazer papinha de nenê. Amassar a frutinha. É. Tem ou não tem? Tem, papai. Não tem. Não conseguiram. Olha a música. Começou a música de comemoração. Isso quer dizer que o time da Maria Carragueiros está dançando. E está ganhando. E levaram os pontos. Ficaram ganhando. Cadê o grito? Levaram os pontos. 224 pontos. Gente, o que que tem? Abre para mim, geninho. Dois, cinco e seis. Palitar os dentes. Abrir garrafa. E consertar algo. Muito bem, senhoras e senhores. Placar geral, 224 pontos para o time da Maria Carragueiros. Zero pontos para o time do Eric. O Eric está até atrás da nossa bancada, se escondendo. Mas calma. Sabe por quê? Porque essa rodada, os pontos são triplicados. Zé, vem para cá. Ju, vem para cá. Última rodada, pontos triplicados. Eu quero as cinco respostas mais faladas no telão. Agora a gente fechou. Agora encaixou perfeito. Agora, gente, retira. Não nas orelhas. Beijo de cima. Rodada final. Diga uma coisa que você precisa correr para pegar. Ju, bateu. Ônibus. Ônibus. Boa. Boa. Boa, Maria Clara ficou feliz. Boa. Vamos ver se tem, né? Eu acho que deve ter. Maravilhoso. Espero que sim. Tem ou não tem? Meu, eu só não tenho. Como é a resposta mais falada pelos brasileiros? Agora é o seguinte, Ju. Você vai querer jogar ou vai querer passar na estratégia para o time do Érico? Vamos jogar, né? Vamos jogar. Está aqui para jogar. Está aqui para jogar. Vamos jogar. Zé, obrigado. Pode voltar para o seu lugar. E seguimos então com Maria Clara. Criança. Criança é bom. Criança corre. Criança. Meu Deus, como corre. Os bichos não cansam, não param nunca. Criança. Tem ou não tem? Tem. Está lá a criança pequena. Muito bem. João. Animal. Corre atrás do animal de estimação, do pet. Tem ou não tem? Está lá, cachorro. Muito bem. Brunão. Comida que está no forno. Está queimando. Está queimando. É. Todo mundo já passou por isso. Tem ou não tem? Não tem o primeiro X. Ai, meu Deus. Ju. O que é, gente? Bola. A bola. Pode ser bola. A bola. Correr atrás de bola. Correr atrás da bola. É. Tem ou não tem? Está lá. Agora Maria Clara. Maria Clara, meu Deus, eu estou nervoso. Só tem o número 3. Ah, boa, boa. Se você acertar agora, uma lavada, irmão. É, fazer o quê, né? Fazer o quê, pai? Vai ser uma lavadona. Fazer o quê, fazer o quê? É correr atrás de homem. Eita. Ô mulher, parceiro, parceiro. Ô mulher, tem que correr para pegar, que o pessoal está querendo. Parceiro. O melhor é que a Maria Clara falou já rindo. No meio do caminho, ela já estava rindo. Ai, meu Deus. Tem ou não tem? Tem, gente. Tem. Tem. Érico, time, se preparem. Sem se errarem. A gente pode ter uma das viradas históricas desse programa. Agora vocês têm que, ó, mandar aquela energia bem mais ou menos. Ali, lá agora não torce muito, não. Já cruzei tudo aqui. Chegou o momento. João, João, João. É agora, né? É agora. É agora. Diga uma coisa que você precisa correr para pegar. Emprego. Não. Correr atrás de emprego. Ah, será que eu errei? Eu acho que a gente vai ter emoção. Correr atrás de emprego. Tem ou não tem? Meu Deus, não tem. Vocês estavam indo tão bem. A Ju foi tão bem, vocês foram tão bem, mas a rodada passou. A rodada passou. Time do Érico Brás, agora é a hora. Érico, pensa comigo. Ó, o reloginho está acabando, ó. Cinco, quatro. Passaram a bola para você para a linha de três pontos. Você está aberto. Três, dois, um. Tchum. Bateu na ponta da cesta, entrou e fez um. Dinheiro. Correr atrás de dinheiro. Será que é essa a resposta que estava faltando? Era essa porque a gente vai triplicar o placar e dobrar, levar, derrubar aquilo ali. Talvez a gente tenha aqui uma virada histórica. Ai, meu Deus. Correr atrás de dinheiro. Valendo a entrada na chance dos 30. Meu Deus do céu. Tem ou não tem? Ai, meu Deus, não tem? É ali. Time da Maria Carragueiros. Vocês ganharam. A cara da Maria. Gente, mas tinha que ter dinheiro. Tinha que ter. Eu adoro a comemoração em dúvida. Tinha que ter dinheiro. Está feliz no corpo. Mas o que que é, gente? O Brasil quer saber. Celular Tocando. Gente. Eu acho impressionante como o brasileiro não gosta de dinheiro. Cara, eu tinha certeza. Questa mais do celular do que de dinheiro. Fato é que depois das nossas quatro rodadas, time da Maria Carragueiros, vocês se preparem, porque vocês podem sair daqui com 30 mil reais. E isso vai acontecer logo depois do intervalo comercial. Então não se mexe, não sai daí. Que a gente já volta. Olha lá, dificuldade para gravar um negócio, vocês estão vendo. Atenção, amigos da região do mundo. É, você não estava gravando, não? Não estava gravando? Eu não gravei. Senhoras e senhores, a alegria de uns. E olha só a tristeza de outros. Eu vou falar, é, o importante é, mesmo que perder com zero é perder bonito, é perder no estilo. Então nem aí, porque eu vou te falar uma coisa. No Sobe o Som, nós temos lá o momento Tadeu Schmidt. Sim. Ele zerou o placar, foi o único. E eu, não tem ou não tem, nunca tinha acontecido antes. Eu acho que nós temos um momento histórico agora. Zerou é não fazer por... Eu não queria ser tão direto, mas assim como você... Ele está sendo fofo. Eu acho que nós temos um momento Ericko Brás, não tem ou não tem agora. Tem, tem. Você entrou para a história, irmão. Olha, eu estou olhando aqui, rapaz, eu estou vendo se muda. Você está se divertindo com a minha derrota? É impossível isso, Brasil. Hoje, sábado, um negócio desse. Agora, melhor que isso, é ver o adversário que acha que vai ganhar, ultrapassar a linha e se arriscar ali no pé. Ai, meu Deus. É isso que eu quero ver. Tem toda a razão. Maria Claragueiros. Chegou o momento. Você, mais João, que já está lá com a produção, com o fone, não está ouvindo nenhuma das respostas que vão ser dadas aqui no palco. Vocês têm que somar 200 pontos. Eu vou fazer cinco perguntas, você vai ter 25 segundos para responder. Sim. Certo? Sim. Está nervosa? É, estou. Tá, mas calma. É isso que vai fazer você e sua família saírem daqui com 30 mil reais. Olha, gente, pelo amor de Deus. Depende de mim, eu cobro deles, né? Mas está faltando. Luzes. 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 Pronto. Relógio na tela. Ai, papai. Fale uma coisa que vende em litro. Refrigerante. Cite um artista que cante no trio elétrico. É, Moraes Moreira. Fale um esporte que se joga em grupo. Futebol. Diga uma peça de roupa que só se usa no frio. Casaco. Cite um monumento muito grande. Cristo Redentor. Rapaz, você foi bem demais, ó. Tintinito! E aí, ó, deu tempo de dar uma comemorada, uma sambadinha. Foi ótimo, respondeu todas. Ai, meu Deus. Agora eu estou curioso, porque você foi bem em umas respostas, viu? Muito bem. Maria Clara Gueiros, eu perguntei para você. Pedi para você falar uma coisa que vende em litro. Sua resposta foi? Refrigerante. Eu acho que é uma excelente resposta. Quantos brasileiros responderam igual? 21. Tá bom, tá bem bom. Tá ruim não, tá ruim não. Aí eu perguntei para você. Cite um artista que cante no trio elétrico. Sua resposta foi? Grande Moraes Moreira. Ai, meu Deus. Quantos brasileiros responderam Moraes Moreira? Dois! Ivete devia ter um 109. Se esse programa fosse nos anos 80, eu ganhava. Eu ganhava. Tinha acabado aqui agora. Ah, gente, eu gabaritava. Fale um esporte que se joga em grupo. Você respondeu? Ah, eu acho que deve ter sido a maior incidência, com certeza. Esse eu mandei bem. Quantos brasileiros responderam futebol? 35. Foi muito bom. Lembrando que você, João, tem que somar 200. Então, se você fizer 100, você já fez sua parte. Sim. Certo? Eu pedi para você falar uma peça de roupa que só se usa no frio. E você respondeu? Casaco. Casaco. Óbvio. Quantos brasileiros também responderam casaco? 37. Já botou 95 ali, hein? Na última sítio, um monumento muito grande. Você falou Cristo Redentor. Essa eu estou botando ferro. Quantos brasileiros responderam? 31. 31. Cara, Maria, você foi muito bem. Ó. Foi muito bem mesmo. Se eu falasse Ivete Sangalo, eu fazia 200. Você já tinha chegado em 200. Pode voltar para o seu lugar. João, pode vir para o palco, por favor. Lá vem ele. Uma salva de palmas para João. Um homem que pode garantir os 30 mil reais para a família Gayles. Agora, neste momento. Ele deve estar aqui do meu lado já. Eu vou me posicionar aqui. Olhar para ele. E sem muitas delongas, eu vou pedir luzes. A cara do João comeu assim. Meu Deus, o que vai acontecer agora? Luzes para este momento, João. Você vai ter 30 segundos para responder as mesmas perguntas que sua mãe. Se você der a mesma resposta, eu vou pedir para você trocar e achar outra. O objetivo é chegar em 200 pontos. Relógio na tela. Preparado? Não, mas eu não acho. Essa é a resposta padrão. Valendo. Fale uma coisa que vende em litro. Água. Cite um artista que cante no trio elétrico. Ivete Sangalo? Fale um esporte que se joga em grupo. Futebol. Basquete. Basquete. Diga uma peça de roupa que só se usa no frio. Cachecol. Cachecol? Chique. Cite um monumento muito grande. Cristo. Outro. Torre Eiffel. Torre Eiffel. Boa. E ainda tem 8 segundos, ó. Para tirar a onda. Para ficar aqui, ó. Só curtindo aqui, ó. Currível. Arrasou. Arrasou. Cachecol foi chique demais, né? Ó, até, vi jogando assim. Você viu que veio Ivete Sangalo, hein? É. Cachecol. Cachecol. Ivete Sangalo, graças a Deus, filho. Vamos checar as respostas do telão. Olha que sua mãe foi muito bem, cara. Nossa, foi mesmo. Ela conseguiu 126 com o Moraes Moreira. É que ele era o nosso vizinho, você falou isso? Ele era o nosso vizinho. Ele era o nosso vizinho de janela. Muito bem. Primeira pergunta. Fale uma coisa que vende em litro. Você respondeu. Água. Quantos brasileiros responderam água? 12. Eu perguntei, cite um artista que cante no trio elétrico. Você deu a resposta mais óbvia. Sim. A resposta certa. Eu imagino que muitos brasileiros tenham respondido Ivete. Sim, sim. Mas quantos foram exatamente? 25. Já foi bem, já foi bem. Próxima pergunta era. Fale um esporte que se joga em grupo e você respondeu basquete. Quantos brasileiros responderam basquete? 12. Olha só. Caraca. Você tem mais duas perguntas para conseguir 25 pontos. Ninguém falou cachecol, tem certeza. Eu vou pedir para vocês virem aqui para frente. Vou pedir para vocês virem para frente porque estamos chegando na reta final. Se for para comemorar, a gente comemora junto. Se for para chorar, a gente chora junto. Certo? João, João. A pergunta era, diga uma peça de roupa que só se usa no frio. Você deu uma resposta muito chique, muito elegante. Ele é. Que foi cachecol. Ai, cachecol. Quantos brasileiros responderam cachecol? Ai, meu Deus. 20. 20. É carioca, por 20 graus, já sai de cachecol, entendeu? Não estava pensando nisso. Estou chocada com esse cachecol. 20, 15 graus já é cachecol, já. Olha, você precisa de 5 pontos na última pergunta. Que era, cite um monumento muito grande. E aí você mandou, Torre Eiffel. Ai, meu pai. Será que os brasileiros pensaram em Torre Eiffel? Ou será que os brasileiros pensaram em outro monumento nacional? Ai, meu... Se 5 brasileiros... Pensarem. Se os mesmos que usam cachecol, escutam um pouquinho de Moraes Moreira. Exatamente. Pensam na Torre Eiffel. Ai, meu pai. Valendo 30 mil reais. Quantos brasileiros falaram Torre Eiffel? 13! Vem pra cá, pode comemorar, pode comemorar. Adesinha, adesinha, adesinha. Cadê o time do Érico? Vem pra cá, vamos comemorar junto, todo mundo. É tudo família aqui. É tudo família, todo mundo feliz de ter participado. E ter feito um programa tão legal, tão divertido, tão alto astral. Eles se divertiram, a gente se divertiu. E agora você vai dar risada, sabe com o quê? Com isso a Globo mostra.